Oi pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje a gente vai provar alguns McDonald's diferentes aqui da França Alguns eu acho que tem no Brasil, mas um em específico que vocês já viram aí pela capa, pelo título Saiu tem poucos dias, chama Chicken Avocado Que aqui na Europa, eles tem costume de tacar abacate em tudo Eles comem abacate salgado, eu acho que eu nunca vi eles comendo algo doce, né? Tipo abacate doce Não sei nem quem come isso aí, quero nem contato Eu quero saber do seguinte, tem um petit fondue, que quer dizer o pequeno derretido É esse que é o bichão e é esse que eu quero experimentar Você vai provar o avocado também São queijos derretidos Não, avocado não Confesso que eu achava a coisa mais bizarra comer abacate doce Tem o guacamole, que eu lembro quando a gente foi a primeira vez no rodízio mexicano Eu fiquei tipo, tudo bom Porque pra mim abacate você come com o que? Com açúcar, vitamina de abacate Abacate com açúcar, abacate com leite condensado e leite em pó Menina, é perfeito, inclusive saudade Isso aí sempre quando eu como E aqui eles colocam na salada, colocam em lanche Colocam em tudo, tudo que vocês possam imaginar Eles tacam avocado Vulgo Comenta aí se é do time Bruna ou do time Vinicius Que gosta de abacate? Não, do time Bruna, né? Não me põe isso Eu gosto de abacate Hoje em dia eu amo, gente, abacate Já mostrei pra vocês essa receita no canal Uma fatia de pó integral com abacate Assim, fatias Aí você pega o ovo e deixa a gema cair Eu não gosto de gema, eu deteto gema Vinicius sabe disso, meu amor Porém, a gema mole cai em cima do avocado, do abacate Não sai do vídeo, não Eu sei o que ela fala, né? Você vai dar vontade de sair, mas não sai, não Então vamos lá Oi, isso é grande Não, não, hein, mano Achei que era pequenininho E foi barato E é tudo rochinho, 2 euros, hein Esse aqui eu acho que foi 4, 4,80 Uh, é grande Calma Tem esse aqui que chama 280, original Eu nunca vi esse pão, nunca comi Quer dizer, provavelmente deve estar no Brasil Mas eu nunca comi Ih, amor Sinto te decepcionar, mas o fundinho Nossa, e tá escrito aqui, ó Petitresia Pequeno prazer Pequenininho mesmo, ó 2 euros foi E esse aqui também, 2 euros Que é um happy só de... De... Ai, vocês vão ver Aqui temos o famoso Nossa, isso é grande ainda Pra ajudar o trem É pra dar trabalho pra comer E esse outro aqui é o combo, né? Que veio junto com a coca Saiu por 10 euros A coca, o lanche e a batata E eu pedi essa batata aqui Que chama potate, né? Potate É uma batata mais fruta Ela vai com... Com páprica Páprica Vamos ver já Muito boa Uhum Uma coisa que eu já tenho que começar do Mac Quando você sai do país Nenhum Mac é igual o outro, gente Um McDonald's ele se adapta de acordo com o país É, o nosso é o negócio Pra ganhar dinheiro Eu comi no McDonald's da China Nossa, véi Ruim Nada a ver Nada a ver É uns peixes esquisitos Agora tem uma coisa na França que não é legal Bebe a cocaína e fala Vamos ver É, porque dessa vez A última vez A coca é nada a ver Nada a ver mesmo Não, também tá melhor É um gosto de chá verde, sei lá Não, seria melhor Mas aquele dia a gente teve que jogar fora Ó, tinha uma vez que nós pedimos Gente, horrível É, não, você viu, né? Tão ruim que ele bebeu a metade numa golada Não, não chega a ser igual aqueles Chiclete cola Mas não é a coca Mas você com qual? Já com esse? Ah, mas eu gosto de jogar o avocado aí Já vai no avocado? Então vamos lá Vou filmar pra vocês aqui com o celular Pra você enxergar melhor Vou jogar uma batata frita Pro corpo acostumando já O pão é todo gourmetizado Olha isso, gente E é grande, ó Eu não sei o que põe lá em cima Ó, vou abrir Pra vocês verem como que é dentro Tem repolho Não, não é repolhão, não, é? O repolhão é sacanagem Temos repolho Não, olha a milisquência de avocado Olha o tantinho Um pouquinho só de... Pronto, amor Um pouquinhozinho só de avocado Dois tomates E aqui é o nuggets O nuggets com queijo, ó Tem queijo também Mas não tem avocado no outro? Não E tem bacon também, tô vendo Tem bacon Cadê o bacon, como eu tô vendo Vamos virar aqui Aqui nós abre tudo Esse aqui tá grudado Ah, o bacon tá aqui, ó Nossa Dá até pro morder Que você tá no avocado É, ó tantinho Você nem sente o gosto Não, sente e sente, né? Sente não Então bora lá Eu quero a parte do avocado Olha, o senhor vai falar Ah, o Vinícius é chato pra caramba O repolho, eu amo repolho O Vinícius não gosta de repolho Eu gosto nem de repolhão Nem do avocado E detesto esses hambúrguis Que parecem nugget Nugget Nugget? Nugget é graxa Tô É nugget Ó, mano É porque, sei lá Pra mim não é frango não Nossa, eu amei Ó, morde essa parte aqui, ó Não, morde aí Pra gravar Não, morde aí Pra gravar Você não mordeu com o coio Você não mordeu com o coio Você não mordeu com o coio Não, tô Não, tô Vai Não, não, não Tá bom, né? Morde Aqui, ó Você não mordeu a parte Aí, ó Hum, veio, veio Não parece muito um indício industrializado Tipo, ó esse aqui O hambúrguer Por mais que é pouquinho o abacate Avocado é um nome muito, hum, abacatão É porque o abacate é pequeno A mesma coisa verde, lá O verde não é igual Ó, o gosto é forte, mano Isso aí é igual beterraba É igual, é, no trem Vem que vem que cano Sem chance pra mim Nossa, nossa Agora eu tenho que admitir O pão é muito gostoso, hein O pão tem alguma erva Que os caras colocaram em cima aí Que é muito gostosa É melhor que o gergerinho Se eu falar pra você do que é O que que é? Alho Pistache Pistache? Eu acho que é pistache Não, mas não é pião Mas cara, é muito bom O frango É um... Nossa, amei Virou o melhor do McDonald's pra mim Gostei de verdade Eu tava meio assim Vivo de provar Agora vai, amor Olha isso Não, não, não Pega aqui, Zor Parece McDonald's feliz Coloca uma foto aqui do lado Como deveria ser Expectativa e realidade Vai dois euros, né Dá pra exigir muito Aqui é o pão Eles dão uma bela Passam uma manteiguinha E dão um tch Não, esse hambúrguer Eu peguei um poço Hamburguinho de minhoca E aí ele fala Ele falou que tinha Crisp também Cadê o crisp de cebola? Aqui, ó Ô, juro que eu sei Não tô zoando não, olha ele Meio lotado, ó Ó Que sacanagem, mano Vai, amor, prova A ver se pelo menos é boa E aí? Ai, esse hambúrguer, gente Eu peguei um Pãozera O cheiro aqui tá bem forte De cebola É só o cheiro Eles passam assim, ó Esfregam a cebola E entregam o lanche Semana passada Eu pedi um lanche do tiozinho Aqui do lado Quatro euros Dá pra aguentar Com esses lanches, assim, ó Gente, um podrão, assim, ó De respeito Parecia muito com o podrão Que tem no Brasil Então, dê valor pro podrão Pair da sua casa aí Não deixe de ir lá comer Eu comi a minha vida toda Na tiazinha do lanche E chamava ela de tia Ela era a tia do lanche Não sei o nome dela, mano Se eu estiver assistindo aí Em meio pra você Você sabe que eu vou ser, mentira Aqui também eles têm uma maionese Que é maionese É Pra Batata Batata É bem gostosa Bom, então agora vamos para o próximo Que nada mais é que um rap Um happy days Tá bem famoso agora no Instagram TikTok Mas isso daqui é uma dobragem só Inclusive o que aqui vai ser pro canal Eu fazendo alguns Vai, vai, dona Faz uns quatro Cada hora que ela faz Que é muito bom Vai dobrando assim, ó Como é que você quer Ó, vamos lá Vou mostrar pra vocês de perto Bom, ó Abre aqui, amor Pra mostrar como que é Bem fraquinho Tem um pedaço aqui, ó Um steak de frango Com uma maionese Tem também Ah, tem queijo também Um crispy de cebola ou de bacon Tem? Tem Ah, deve ser crispy de cebola aqui, ó Embaixo Só o cheirinho também E um pouquinho de alface Aí fecha Ó, eu arranco esse pedaço aqui Porque eu lá quero comer Um monte de Ele merece não Eu acho que esse aqui tá gostoso Tá com uma cara muito boa O frango Mas é um nuggets Mais natural, digamos Você sente mais o gosto de frango É mais um frango Do que Peraí, é um frango empanado Né? É macio Parece um pé de frango Isso É um peito de frango Não parece aqueles do mercado Que você Tipo, ah lá no final Assim, não tem gosto de frango Não tem gosto, né? Esse aqui não, ó Tem o frango, ó Você consegue ver Mais pãozinho aqui, ó Bem bom, dois euros É que eu não me Vrapei, sei lá Só vai quando a Bruna faz Que ela dá uma tostadinha nele Ele assim, cruzão É meio É Ela parece que tá cruzca Comendo coisa aqui Mas é bem bom esse aqui também Gostei, top E agora o 280 original Ele é grande também Coloca as palmas, amor Pra ter uma ideia, ó Tem uma coisa Ele é quadrado, pão E o hambúrguer redondão Já fica saindo pra fora Nossa, nada a ver Era pra ter sido Não, não Eu só tô comentando Que sai pra fora Ó Tem um cheirinho de cebola Pouquinhos de ketchup Mas é uma maionese aqui Um cheddar derretido E um hambúrguer Bem simples, hein? Uhum Mas parece ser muito bom Esse aqui É pesado, hein? É pesado, né? É Quanto custa esse aqui, Murg? Esse aqui talvez vale o tiro 4,80 4,80 Ah, vale o tiro Então vai É um lanche mac raiz É bem, é bem um, é Esse é o McDonald's É gostão, sei lá Mac lanche feliz É Mas tá gostoso Vem bastante Só de vim bastante Já vai ganhando ponto pra mim, entendeu? É isso que eu falo pra vocês Não confio no Vinicius Quando ele fala que tá bom É questão de quantidade, entendeu? Que ele fala Não, pra mim não É paladar É verdade pra mim Que é uma paladar É gourmet Mentira Mas eu sei quando é coisa boa Quando é ruim Eu gosto de tudo, normalmente Mas eu sei, entendeu? Não, isso aqui dá pra só almoçar, mano Isso aqui dá pra só almoçar Sim Porque ele já não vale nada É, aquele rapper Ele fica na categoria de Petit Pouca fome Fominha Sem fome Esse aqui Eu fico ali Quando eu tô sem fome Cadê a batata? Não, já é pra você, não É pra pegar A batata Eu não gostou Gostei desse lanche aqui, mano Próxima vez que for no Mac Eu vou pedir esse aqui E eu vou pedir esse daqui Do avocado Tomara que eles não tiram Porque eu só como Big Mac É Big Mac Big Taste Eu só como Big Taste Big Taste de quarteirão Não, mas a batata aqui É muito boa Olha, ela já tá gelada E ela não fica seca, assim Porque a batata do Mac Eu amo Ela não fica frita dentro Se ela ficar molinha Uhum A batata é assim, tá vendo? E eles passam na cebola E na páprica Eles fritam com a casca também E dentro, ó Ela fica molinha Tá vendo? Não fica... E olha que ela tá gelada Já a batata Faz tempinho que chegou Do delivery Então quando você pede Aquela do Mac Eu amo Pra mim Uma das melhores batatas É a do Mac Fininha Porém, sem comer na hora Que acabou de fritar 10 minutos fora, assim Da gordura Ela já começa a ficar Meio borrachuda Meio isopor Bom, já comemos tudo E vamos para a nota final Vai, amor Eu vou começar com esse daqui Que é o Estrela, né? É o de Frentão Pra mim vai ser nota 9 Porque faltou guacamole, entendeu? Se tivesse mais Pra gente chegar na nota 10 É, só passou um negocinho ali Então vai ser nota 8,5 Vai, também faltou Mais um pouquinho de bacon Porque esse aqui É o de bacon que eu pedi E veio uma fatia fininha também Então vou dar nota 8,5 Porque faltou em grande renda Bom, eu não gosto de avocado Então, mas Eu também não vou prejudicar o lanche, né? Se você gosta Eu acho que você vai ser igual a Bruna Você vai gostar muito mais desse Do que de um Quarteirão De um Big Mac De um Big Taste Ainda mais se você gosta de frango É, esse aí Esse aí vai melhor Esse aí vai melhor Se você gosta Agora, se é igual eu Que não gosta Eu não digo, não Que nota você dá? Pro Vinícius é nota 2 Que eu nunca ia pedir Mas se a pessoa come avocado É uma nota 7 7 Agora vamos para Qual foi o próximo? A batata A gente não tem muito o que falar Que a gente já conhecia a batata O lanchinho Petit Fungue Que é pequenininho 2 euros também O lancho é muito baratinho Esse é igual aquele do Brasil Sabe que O cheeseburger lá Que a gente comprava de 10 Mas a gente tinha época É assim É aquilo ali É o hamburguinho do Mac Eu não gosto muito do hamburguinho Do hamburguer do Mac Mas é o lanchinho Que assim Você está com a grana curta Dá para comprar um 2, 3 E mandar ver É, eu vou dar nota 5 Ou tem uma criança Que às vezes já comeu E está meio que assim Ah, eu quero Eu quero Você dá um desse aí Entendeu? Não, é para mim a nota 5 Eu tenho que falar pelo preço Na nota 4 É Para mim é um 6, 7 também Pelo preço É um 4 por aí Porque o gosto Não me chamou muita atenção não Agora esse outro aqui Que eu vi Isso comeu inteiro 280 original É grandão Se você gosta do lanche do McDonald's Se você gosta do Big Mac Tudo Big Mac não Nada de Big Mac Zero gosto de Big Mac Que você gosta de Enfim McDonald's Hamburguer e tudo mais Você vai amar esse lanche Eu não sou muito fã Do hamburguer de carne Do McDonald's Eu peguei leve ranço Então para mim Vai ser nota 6 Mas já é grande Tudo mais Vai ser um 6,5 Não, mas para mim também Fica nesse aí 6,5 7 Isso aí é nota Mac Tá? Se for comparar com outros Cai Entre os lanches do Mac É uma nota 7 aí Eu repetiria mais pela quantidade Que aí você fala Com esse dinheiro dá para comprar Dois petifundio Mas ou dá para pegar um grandão Eu ia no grandão Esse grandão aí é o bichão Entendeu? Isso aí é Dois desse Mata a fome do cara O chicken avocado Eu amei Se você gosta Migas que moram aqui na Europa Não sei se ele vai chegar no Brasil Provavelmente não Porque no Brasil É difícil quem gosta de Abacate e coisa salgada Mas enfim Migas que moram na Europa E gostar de abacate Assim, né Avocado E frango Empanado Você vai amar Eu gostei muito Então é isso Não esqueça de clicar em gostei Se inscreva no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau